A primeira Conferência Municipal de Saúde Mental trata do direito e compromisso de todos. Os usuários do CAPES, durante a conferência, fizeram apresentação de música com um coral montado pelas coordenadoras da entidade. A conferência é formada por profissionais da saúde, usuários e comunidade em geral. Segundo a Secretária da Saúde, Elizabeth, o encontro tem como objetivo consolidar avanços e enfrentar desafios. Bem, nós vamos trabalhar em cima de três eixos. O aspecto político da saúde mental, como está a saúde mental hoje estruturada. Nós vamos discutir como está a saúde mental em nosso município, o que temos e o que podemos melhorar para melhorar a rede de atendimento a nível municipal. E os direitos humanos do nosso paciente, porque na verdade a base do processo é o paciente. Todo esse trabalho é voltado para o usuário, para quem realmente necessita do nosso serviço. A inclusão social, então, também é um dos temas principais. Exatamente. A inclusão social, a participação desse paciente na nossa comunidade, é dentro de todo esse aspecto de cidadania. Hoje nós estamos basicamente centrados no serviço do CAPES. O CAPES tem oficinas de trabalho, tem apoio psicossocial, tem assistente social trabalhando com eles. Está faltando em Joaçaba uma rede maior para atendimento ambulatorial. Isso a gente já está trabalhando em cima de fortalecer a nossa rede de ambulatório. Estamos viabilizando a contratação de psiquiatra, de mais psicólogos. Então, nós temos que fortalecer a nossa rede porque é a porta de entrada. Os PSFs são a porta de entrada dos pacientes. Então, nós temos que fortalecer essa rede de entrada. O CAPES é uma referência, o CAPES é um trabalho específico para pacientes crônicos com critérios de inclusão. Porque nós temos um número muito grande de pacientes e não conseguimos abrigar a todos. Então, o CAPES não é aberto para a população. Então, nós estamos trabalhando para fortalecer a nossa rede básica de atendimento. O prefeito que esteve presente falou da importância que a conferência municipal tem para a preparação e participação na 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental. Na verdade, é um momento importante que Joaçaba vive, que a Secretaria de Saúde vive. Na pessoa do Dr. Abete, que junto com toda a sua equipe, junto com o Conselho de Saúde, também desenvolveu esse momento de discussão da saúde mental, que é um tema importante, não só em Joaçaba, mas em todo o nosso estado, nosso Brasil. E, com certeza, daqui vai se formar ideias para que possa participar, então, da conferência estadual. Tenho certeza que o evento está muito bem organizado, eu participei, com muita vontade de poder contribuir também com a presença, que isso também é importante para quem está participando. Eu tenho certeza que o dia vai ser produtivo e as pessoas que vieram, com certeza, querem discutir sobre esse assunto, são pessoas realmente que entendem da área, mas também estão os pacientes aqui, que isso é importante também, essa interação com eles. Então, tenho que dar os parabéns a toda a organização, a Dra. Abete, que nesse pouco tempo que está à frente da Secretaria, já vem desempenhando um belo trabalho na Secretaria de Saúde. O encontro visa a inclusão social e, com esse objetivo, Sandra Lúcia, membro do Colegiado Nacional, coordenadora de saúde mental, nos explica o que realmente é a conferência e a sua importância no município. Então, as conferências municipais são espaços interessantes para toda a comunidade em geral, para toda a sociedade estar conferindo as ações de saúde mental que existem nesse município, no caso de Joaçaba, e a partir daí criar outras políticas para desenvolver a melhoria dessa saúde mental nos próximos anos. Então, acho que o principal objetivo é isso. O que nós avançamos em nove anos, porque a última conferência nacional foi em 2001, então, em nove anos, o que o município de Joaçaba e a região evoluiu e melhorou em termos de saúde mental e o que a gente ainda precisa, o que a gente ainda tem de desafios para estar criando e implementando dentro desse município. E essas propostas depois vão ser agregadas e vão ser levadas para a etapa estadual e depois para a nacional.